E aí galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, vou mostrar pra vocês aí dois acessórios que eu coloquei na minha moto Coloquei hoje de manhã, foi um protetor de carenagem e um protetor de radiador Um da marca Coyote e outro da marca Scam Optei por colocar da Coyote porque já conheço o produto desde 2010, na minha primeira moto eu já utilizo A duração é boa, é ferro puro ali, então eu confio na marca O da Scam, vou só ter ela, eu acho, no radiador ali, a melhor marca que tem, optei por ela também Falta colocar um protetor de cárter, da Scam também E eu acho que eu não vou colocar mais nada nessa moto, beleza? Consegui o agendamento pra emplacar Já adesivei ali as asinhas que era cinza, agora é preta com cinza A bolha ali fumei Tem um protetorzinho ali do escape Coloquei adesivo fibra de carbono Vou adesivar ela toda transparente Tem uma película ali no painel Esse protetor da marca Coyote Ele veio com a pedaleira Vou comprar um acessóriozinho aqui, que é um alongador de pedaleira Beleza? Eu gostei Gostei bastante Do desenho do protetor Confio no produto, então acabei utilizando ele Beleza? Vai ter gente aí que não gosta Gente que não Porque não botou Scam, botou Give, tá? É uma escolha pessoal de cada um Mas todos eles são bonitos Coyote, Scam, Give São lindos, beleza? Se você gostou aí, deixe seu like, comenta, compartilhe Se também não gostou, pode falar também Não tem problema, beleza? Deixa eu dar aqui um 360 nela Pra vocês verem Aqui é o protetor de frente Aqui o protetor de radiador Tá sujinho Beleza? Um ferrozinho, uma chapinha de ferro O nome aqui, CB500X Gostei também Isso aqui é a frente Ferro-pouro Vem esses protetorzinho aqui Dois dedos aqui Pra carenagem da moto No outro lado também Beleza? Dois dedos aqui A bolha Essa bolha aqui no próximo vídeo Eu vou tirar Porque Tá empatando Eu ver alguns buracos Alguma coisinha assim Tipo no corredor Que eu utilizo muito Tá me atrapalhando um pouquinho Mas ficou bacana Vou ver se eu consigo botar um transparente Não sei se pega ou não Bora ver Aqui o outro lado A moto tá suja Desculpem Mas ela vai ficar mais ou menos assim Aqui como eu disse a vocês É preto com cinza Eu achei mais conveniente Aqui também tem mais preto do que cinza E esse adesivo aqui Mais preto do que cinza Beleza? Volta emplacar a bichinha Aqui Vocês estão vendo aqui Por cima Como é que fica Deixa eu abrir a pedaleira aqui Pronto Aberto aqui Com a pedaleira Beleza? Mostrar aqui pra vocês Quantos quilômetros eu rodei Rodei 1500 quilômetros Minha média tá 26.8 Creio que vai mudar um pouco ainda De acordo que vai subindo A quilometragem na moto Você vai utilizando Ou aumenta um pouquinho Ou baixa um pouquinho Pra ficar na média Entre 20 e 25 Tá bom demais Beleza? Aqui a diferença Tá vendo? Você vê embaçado Aqui eu vejo normal Tá me atrapalhando um pouquinho Essa bolha no corredor Esse fumei na bolha Eu vou tirar Esse aqui não era o fumei que eu queria Eu queria aquele fumei de carro Né? O fumei desse carro aqui Agora bem clarinho Pra você ver tudo Né? Assim não embaça É como se aqui fosse um fosco Né? Eu queria aquele normal Não sei se é diferente Não sei direito Né? Bora ver E aí? O que é que vocês acharam, galera? Ficou bacana Você colocaria outra marca Se você achasse bonito Se inscreva aí no canal Deixa o seu like Comenta Compartilha Beleza? Lenda demais Essa moto Né, gente? É isso aí, gente Um forte abraço Pra vocês Fiquem com Deus Fiquem com Deus Até o próximo vídeo No próximo vídeo Vai estar transparente Beleza? Gostei Mas infelizmente Eu vou ter que tirar Tá me atrapalhando um pouco Beleza? Tchau 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 Tchau